A Neve Branca A Neve Branca Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Não me importa o que vão falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites Vou testar A liberdade Veio enfim Pra mim Livre estou, livre estou Com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou Não vão me ver chorar Aqui estou eu E vou ficar Tempestade vem O meu poder envolve o ar E vai ao chão Da minha alma flua em fractagem Gelo em profusão Um pensamento se transforma em cristais Não vou me arrepender Não vou me arrepender Do que ficou pra trás Livre estou, livre estou Como só vou me levantar Livre estou, livre estou É tempo É tempo